Presidente, tem alguma coisa para as crianças que estão aqui na sacolinha? Tem? Então eu vou chamar as crianças para ir lá pedir o que que a Bahia eu trouxe no saco vermelho, o que que será? Vamos lá, pode vir lá buscar Tem chocolate, crianças ali, opa E aí o chocolate Enquanto o Papai Noel ganha os docinhos, coral e rico-ídeo também O Natal é tempo, o Natal é tempo, o Natal é tempo de amar O Natal é tempo, o Natal é tempo, o Natal é tempo de amar Grau De novo Um, dois, três e O Natal é tempo, o Natal é tempo O Natal é tempo, o Natal é tempo Assim, por favor Ele tem que chegar para trás Calma, essa amiga da criança, por favor Muito bem Com a estimadora que eu segui nessa grande U-N-A-N-O-E Tempo de Amém U-N-A-N-E Tempo de Amém U-N-A-N-E Amém. 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 Talvez nem tudo esteja andando muito bem Nem tudo ocorre como é que se lembra Mas nada disso é nada que me lembro se lembra A pau é tempo de amar A pau é tempo de amar A pau é tempo A pau é tempo de amar A pau é tempo A pau é tempo A pau é tempo A pau é tempo de amar A pau é tempo A pau é tempo A pau é tempo A pau é tempo